Equinócio de primavera e os melhores momentos para plantios. Quer saber quais são esses dias? Então fica aqui nesse vídeo até o final para você aproveitar os melhores impulsos, os melhores ritmos acionórios. Olá pessoal, eu sou Paula Capone da Agricultura da Abundância. Eu sou o JK, criador do Método da Agricultura da Abundância. E esse é o Semanastro, que trazemos para você a previsão da semana, de acordo com os ritmos astronômicos para a sua agricultura. Para você plantar e colher orgânicos e viver da terra de forma abundante e sustentável. É isso aí, então já deixa o seu like nesse vídeo se você gosta desse tipo de assunto, se também esse conteúdo te auxilia aí na sua agricultura, tá? Compartilhe com um amigo e se inscreva no canal se por acaso ainda não for inscrito. Então vamos começar, porque essa semana vai ter vários impulsos para você botar quase que de tudo. Então fica aqui nesse vídeo. É isso aí. E essa semana então vamos falar da semana do dia 17 ao dia 24 de setembro. Já quase finalizando aí o nosso setembro, né? Então começamos segunda-feira com a lua nova. E a lua nova é aquele momento onde a força da planta está principalmente voltada para as raízes, para o solo. Tá? Então excelentes momentos aí para a gente realizar vários plantios. Então começamos aí segunda-feira impróprio. Atenção, tá? Porque vai acontecer aí um nó descendente do planeta Mercúrio. E quando esse evento acontece, ele fica 12 horas antes e 12 horas depois impróprio para a agricultura. Ou seja, 24 horas. Então domingo já estava impróprio, continuamos segunda impróprio e vai ficar impróprio até terça-feira, 11 horas da manhã. Tá? Porque esse evento acontece por volta de 23 horas. Ficando então impróprio o dia inteiro de segunda e também a terça até as 11 horas da manhã. Tá bom? Então o que você pode fazer aí neste momento de segunda-feira impróprio e terça-feira de manhã? Você pode fazer atividades não agrícolas, tá? Então sempre que tiver momentos impróprios, né? Focar em atividades não agrícolas. Aproveitar agora esse momento de lua nova para você planejar. É excelente para você fazer o planejamento. Então vamos aproveitar que estamos saindo do inverno, entrando agora no equinócio de primavera. Aproveitar para vamos fazer o planejamento, tá bom? Aproveitar esse impulso aí da lua nova nesse ritmo, nessa transição aqui de equinócio de primavera. Que é super importante para você aproveitar melhor as chuvas. E eu quero aproveitar também para te deixar aqui um recado. Porque é importante você ativar o sininho. Então quando tem eventos mais extraordinários, né? Como esse na segunda-feira, nós geralmente antecipamos aí esse dia, tá? Então quem assistiu o Semanaço da semana passada já sabe que segunda e sexta-feira pela manhã é um dia impróprio. E esses dias impróprios, você fazer atividades agrícolas diretamente vai dar ruim. Então fique de olho, siga o Semanaço e siga exatamente os vídeos para você ter melhor produtividade, produzir a abundância e poder viver da terra de forma abundante e sustentável. Mas na terça-feira, após as 11 horas, você já vai poder fazer os cultivos. Por quê, Paulinho? Exatamente, porque aí a gente já vai estar aí, vai sair desse momento impróprio. E vamos estar com a lua já na constelação de Libra. E Libra é aquela constelação maravilhosa que trabalha parte das flores e também das nossas ervas medicinais, trabalhando a parte do óleo da planta, tá? Então faltando apenas três dias para a lua crescente, o quarto crescente, tá? Então a gente já começa a ver luz, já temos, né? A lua já tem luz, já está mais iluminada. Então a gente já começa a voltar a energia para os caules, para as folhas, mas ainda a maior concentração ainda está voltada para as raízes, tá? Tivemos aqui um comentário na semana passada, perguntando se poderia fazer a poda de flores na semana passada. Poderia, até poderia, mas você não vai estar trazendo melhor impulso. Na terça-feira, no período da tarde, em específico no período da tarde, mais tarde possível, vai estar mais favorável para você fazer a poda de limpeza das suas plantas de flores, as suas plantas que você busca a flor. É lógico que quase toda planta, ela vai florir, mas tem aquela planta especial que você busca exatamente a flor, busca exatamente a produção de óleos essenciais, a produção de essências, tá? Então realmente, esse é o momento mais favorável para fazer a poda de limpeza, tá? Não é a poda para você retirar, para você fazer a utilização. Faça só se for necessário, tá bom? Mas é mais indicado você fazer a poda de limpeza, para que ela possa vir com novos botões florais e também ter uma produtividade maior de óleos essenciais, terpenos, tá? A galera que trabalha com flores, fique bem atenta nessa data, porque está excepcional para você poder fazer esse manejo e também plantios, tá? Aproveitar que nós estamos ainda no início da lua nova ainda, para favorável para você fazer os plantios aí das suas plantas, das suas ervas medicinais, das suas plantas, você busca as flores e os óleos essenciais. Então isso aí, sejam flores comestíveis ou ornamentais também, né? Aproveite aí este momento de terça à tarde, porque na quarta-feira, já por volta de 7 horas da manhã, a lua já vai mudar de constelação, então entrando na constelação de escorpião e também mudando completamente aí a influência na planta, tá? Porque escorpião é aquela constelação que vai trabalhar a parte das folhas e também do caule da planta, também trabalhando aí a parte de madeira, tá? Então tudo que a gente queira, o caule e folhas, é esse momento de constelação em escorpião, tá? Então o que você pode estar fazendo aí nessa lua nova, quase para crescente já, em escorpião? Você pode fazer aí as suas últimas colheitas, as suas madeiras, né? Do seu bambu, tá? Das plantas que você busca a fibra, aquela fibra mais sequinha, para utilizar na ornamentação, para utilizar na construção civil. Então está um excelente momento, porque daqui a pouco vai vir as chuvas aí. O verão, mudando já completamente. Mudando também, né? O ritmo da planta. Exato. Então saindo do inverno, onde tem esse momento mais voltado para o solo também. Exatamente. Então aproveitar para fazer essas colheitas, tá? E se caso você não tenha esse tipo de colheita para ser feita, você pode estar fazendo o plantio das suas plantas folhosas, das suas hortaliças folhosas, das suas plantas que você busca aí, fibra, os caules, os troncos, tá? Que você busca essa parte da planta, tá bom? Porque aqui nós trabalhamos diferentes impulsos para diferentes partes da planta. Toda planta vai ter raiz, toda planta vai ter caule, vai ter fruto, né? Vai ter flor, certo? Mas de acordo com o que você busca, nós temos diferentes impulsos para essa planta. É importante a gente entender isso para poder a gente trazer o máximo potencial para aquela parte que nós queremos desenvolver na planta para que nós possamos ter uma melhor produtividade, uma melhor qualidade e com isso você poder produzir mais na mesma área, com mais qualidade, poder ter melhores eficiências na sua produção, produzindo em abundância e poder viver da terra de forma abundante e sustentável. É isso aí. Lembrando que a colheita é somente do que você queira madeira, tá? Para ser uma madeira de qualidade. Agora, se for para colher folhas, não é ideal, tá bom? É bom esperar aí a próxima constelação, que vai ser a constelação de fruto, para você estar fazendo essas colheitas. Se tiver que colher, né? Somos agricultores, temos entregas, então colhe somente o necessário, tá? Com todo o cuidado que você puder, para que essa planta, hortaliça, ela possa ter uma maior durabilidade, mas lembrando que não é o melhor momento para colher hortaliças, as folhas, nada na verdade, né? Nem fruto, nem flores. Não é o melhor momento colher em constelação de folha, tá bom? Exatamente. E aproveitar, né? Para poder entender esse processo, porque sabendo que está nessa constelação, que não é uma constelação propícia para colheita, mas porventura você precisa colher porque você tem as suas entregas, tomar um cuidado extra, tá? Então é justamente a gente entender os índices para poder trabalhar as técnicas de colheita, trabalhar aí os cuidados prévios, tá? Para que essa colheita chegue com melhor qualidade, aí ao seu computador final, para você não ter prejuízos, tá? Então já aconteceu com a gente, né? Muito tempo atrás, quando a gente não seguia, quando a gente, né? A gente até seguia, mas às vezes, no momento de ritmo, a gente tem o dia de colheita, o dia de entrega, então a gente colheu, por exemplo, um rabanete em dia de folha, que estava acontecendo um movimento impróprio também, assim, estava tudo negativo para a colheita, mas a gente tinha uma entrega, a gente precisava fazer a colheita. A gente não se atentou, né? Exato, para tomar esse cuidado extra, tá? Então, por isso que agora a gente está falando para você ter esse cuidado. E o rabanete chegou murcho, né? Na casa das pessoas. Isso foi assim, em poucas horas, é incrível isso, né? E aí eles falando, nossa, aí que a gente foi se atentar. Isso há muitos anos, né? Exatamente. Isso é importante, muito importante, para você fidelizar melhor o seu cliente também, né? E até mesmo trazer essa consciência para ele, né? E também tem diferentes impulsos também, nesse caso disso que possa acontecer, você sabe ter essa argumentação, mas você tem esse cuidadozinho prévio. E já direcionar também os clientes, né? Olha, gente, fizemos a colheita nesse dia, então toma cuidado extra, já chega em casa, já acolha, né? Já reserve, já guarde, já lava logo, já põe no reservatório bem guardado, né? Para que possa durar mais. E aí, se você quiser saber mais também, se você, por acaso, ainda não é aluno do CIMA, ó, deixa eu te falar, você está perdendo muita coisa, viu? Porque dentro do CIMA tem muito conteúdo, onde a gente explica, tintim por tintim, todos esses detalhes, e além disso, como você pode produzir, porque também não é só o ritmo, né? Então é como você vai produzir, através da estratégia técnica e o consórcio da abundância também, tá? E quem quiser ir além, temos aí a mentoria da abundância. Então vamos deixar o link aqui na descrição desse vídeo, para que você possa se informar mais sobre a agricultura da abundância, tá bom? Então continuando aqui a nossa programação dos ritmos, vamos para quinta-feira. Então na quinta-feira a lua permanece na constelação de escorpião, você podendo aplicar as indicações passadas para quarta-feira, né? A partir de sete horas da manhã. E na sexta também vai permanecer na constelação de escorpião até por volta do meio-dia, tá? Então a partir de meio-dia, a lua já vai mudar de constelação, entrando na constelação de sagitário. Sagitário é uma constelação que trabalha parte dos frutos e sementes da planta, tá? Então é realmente incrível. E também já por volta de 14 horas, a lua já vai ficar descendente, tá? É outra movimentação da lua, que é quando a lua chega no seu ponto mais alto, que é a constelação de sagitário, e aí ela começa a descender, tá? Então a lua tem a sua movimentação. Quando ela começa a ficar descendente, ela vai também trabalhar a parte da planta trazendo a sua força mais para as raízes, para o solo. Mas essa movimentação de descendência, ela vai ser mais forte para quem está ao sul do país, tá bom? Então, levando em consideração aí mais a descendência e quem está acima, ao norte, já levar em consideração a movimentação de crescente, exatamente. Então o que você pode fazer aí, então, nessa sexta-feira de manhã em escorpião e à tarde já em sagitário e também já por volta das 17 horas, a lua já vai entrar no seu quarto crescente. Então é quando a movimentação da planta, tem fluência, força, está voltada mais para a sua parte superior. Então trazendo aí maior movimentação da seiva para a sua parte superior da planta. Tá? Então o que você pode fazer aí neste dia, nessa sexta-feira maravilhosa? Então na parte da manhã, você pode seguir os mesmos impulsos de quarta-feira e na parte da tarde, você já pode estar focando os seus impulsos para a parte dos frutos, então fazer os plantios, fazer as colheitas, principalmente a sua área já está um pouco mais trabalhada, já está um momento um pouco mais profício para você fazer aí as atividades com os frutos. E porventura você não colheu e precisa colher por conta dos ritmos que estavam desfavoráveis para a colheita, você pode estar fazendo a sua colheita também, além dos frutos, tá? Você pode fazer a colheita das raízes, das folhas, tá? Porque é um momento um pouco mais favorável aí para poder trazer melhor durabilidade para a planta. Só não muito para as raízes, tá? Mas você já pode estar fazendo as colheitas caso seja necessário aí das colheitas das raízes, mas focar aí na parte dos frutos. É, o melhor mesmo é o fruto. Exatamente, o fruto que vai ter aí melhores qualidades organolétricas do fruto. Vai começar a ter maior suculência esse fruto, né? Exatamente, exatamente. E aí você pode também já fazer os plantios, tá? Então semana passada falamos aí que tinha dias muito favoráveis para você poder fazer aí a colheita das suas sementes, tá? Para a reprodução. Caso você não tenha feito ainda todos os seus plantios dessas sementes especiais, você pode estar aproveitando aí agora esse impulso, tá bom? Para que você possa ter essas melhores características da parte da frutificação da sua planta. Sábado, a lua permanece na constelação de Sagitário e vamos ter vários eventos maravilhosos nesse sábado, hein? Então já anota aí para você ficar por dentro de tudo para você seguir o melhor ritmo. E aí então, por volta de 4 horas da manhã, olha o que vai acontecer. A gente já vai entrar no nosso equinócio de primavera. Então já dando tchau para o nosso inverno. Quando a gente vê já mais pássaros voando, as folhas estão mais verdes, né? Já começam a fluorescência aí de vários frutos. Então o equinócio é aquele momento que marca ali a transição das nossas estações do inverno para o verão. Então a primavera ali é esse meio da transição ali entre inverno e verão. E o equinócio é quando a gente tem quase a mesma hora de dia com a mesma hora de noite. Então olha que interessante. Então você pode observar isso. A hora que nasce o sol, a hora que ele se põe. Então a gente vai ter quase a mesma quantidade de dia. Vai ser a noite também. Então esse é o equinócio de primavera, marcando aí as transições das nossas estações, tá? E aí também por volta de 14 horas vai ter um trígono maravilhoso para fruto, tá? Fortalecendo aí. Que vai ser entre a lua, que está na constelação de Sagitário, e Mercúrio, que está na constelação de Leão. Então essas duas constelações são constelações que trabalham a parte dos frutos. E quando o trígono acontece, aí uma angulação entre 120 graus, entre os astros, Esse trígono, ele vai trazer uma força maravilhosa para a sua planta. Principalmente para as próximas gerações, tá? Então qual que é aquela planta que você quer a reprodução? Que você fala, gente, essa planta é maravilhosa. Ela já se adaptou muito bem aqui no meu ambiente. E eu quero, eu preciso dessa semente para que... Porque ela já está resistente a esse ambiente. Então qual que é essa planta que você quer essa semente? Então esse é o momento de você ou fazer a semeadura, plantar essa semente, ou se você já está com fruto no pé, fazer a colheita para você ter a semente, para depois você fazer o plantio. Exatamente. Então semana passada também tivemos impulsos, né, bem favoráveis aí para reprodução, tá? E aí casando, os mesmos impulsos da semana passada com esse, realmente vai ser assim, extraordinário, tá? Para você trazer justamente essa força da planta, para que ela possa ter essa resistência e essas características, tá bom? Então abrindo aí mais uma brecha, mais uma janela de tempo, para você poder trabalhar com essas plantas mais especiais. E quem pediu aí o vídeo sobre tomate, aguarda aí que em breve nós vamos estar lançando aqui, tá? Para você entender mais como você pode ter um tomate na chuva, aí produzindo na chuva aí, tá? E essas dicas também valem muito para o tomate aí, para ele ter mais resistência, tá bom? Então fique de olho aí que em breve está saindo no canal, marque, ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade e poder pegar os melhores ritmos, os melhores técnicos, os melhores impulsos, para que você possa produzir orgânicos e abundância. E os melhores consórcios da abundância, né? Exatamente, para você poder produzir orgânicos e abundância e poder viver da Terra de forma abundante, sustentável. E também, ó, no sábado a gente vai ter outro trígono maravilhoso, tá? Que vai acontecer também entre a Lua e o planeta Júpiter, que está na constelação de Ares, tá? Então também a outra constelação que vai trabalhar aí é parte dos frutos e sementes da planta. Então, gente, ó, aproveita. Uma às 14 horas, o trígono maravilhoso, e o outro às 18, tá? Se você puder colher já às 14, semear às 18, maravilhoso. Mas então você vai ter essas duas janelinhas aí. Colhe às 14 e já semeia na hora também. Sábado é incrível aí, tá? As frutas, né? Então vamos para o nosso domingo maravilhoso. Domingo a gente começa com a Lua na constelação de Sagitário. E ela vai mudar então de constelação somente às 16 horas. Já também mudando completamente o ritmo e influência da planta. Porque a Lua vai entrar na constelação de Capricórnio. E Capricórnio é aquela constelação maravilhosa que trabalha a parte das raízes da planta, tá? O que você queira que cresça abaixo do solo, tubérculos, bulbos, né? Raízes, frutão, é a partir das 16 horas. Então o que você pode fazer nesse domingão aí? É isso daí. Então, já que a Lua está descendente, tá? A gente tem esse impulso aí para as raízes. Fica mais favorável para as pessoas que estão ao sul fazer esse cultivo, tá bom? Agora você que está aí mais no centro-oeste, mais na parte superior, não vai estar tão propício para fazer cultivos e raízes e tubérculos, tá bom? Então, de acordo com a sua localidade também, vai ter diferentes impulsos. Então, a galera do sul aí, o pessoal do sul aí, tá? Aproveite esse impulso aí que vai estar favorável para você plantar as suas raízes, os seus tubérculos, né? Trabalhar com as suas raízes, tá? E se caso você não esteja no sul e ainda precisa fazer esse plantio aí, você pode fazer, mas não vai ser o melhor momento, não vai ser o melhor ritmo aí do mês e dessa temporada, tá bom? Mas caso você precisa fazer esse escalonamento, então faça, tá? Lembrando que é importante você fazer aí apenas o necessário para que você possa fazer os plantios nos momentos mais favoráveis do mês, do ano, do mês, tá? Para você trabalhar melhores impulsos, melhores forças, tá? Principalmente raízes e tubérculos que são um pouco mais delicados, tá? Então, daqui a pouco, grande parte da região aí do Brasil vai começar a chover e se você não fazer esse impulso aí, com certeza você não vai ter as melhores produtividades aí com as suas raízes e seus tubérculos. Então, fica essa dica, fica essa sacada, tá bom? E lembrando de sempre comentar aqui embaixo. Então, é isso aí, pessoal. Essas foram as indicações para essa semana. Já deixa o seu like nesse vídeo, compartilhe com o amigo naqueles grupos do WhatsApp e a gente se vê, então, na semana que vem. É isso aí, tchau, tchau. Beijo grande, tchau, tchau.